Olá, gauchinhas e gauchinhas! Hoje, Zequinha, eu tenho certeza que tu vai sonhar muito! E eu pensei numa coisa, que de vez em quando a gente pode chegar aqui e conversar com as crianças e contar do nosso sonho. O que tu acha? Ótima ideia! E tu já teve pesadelo? Já. Já teve, né? Uns medonhos. E eu vou contar uma coisa. Sabe que tem crianças que às vezes sonham que estão no banheiro e acabam molhando o lençol? Meu irmão. Meu irmão uma vez fez isso. Fez? Ele achou que estava indo para o banheiro, ele levantou, abriu a porta do quarto do pai da mãe, abriu a porta do guarda-roupa... Ai meu Deus! E achou que era o vaso. A sorte que a mãe acordou antes. Ai que susto! Achei que ele tinha molhado as roupas do guarda-roupa. É, faz coisa! Isso é um pesadelo, né? É, eu sei. É uma viagem. Mas assim, tu viu nessa história... Ai como tu tá bonita de arrumar tua bombaixa. Tu viu nessa história que esse menino só começou a sonhar depois que ele aprendeu a ler? Tu viu o quanto faz a leitura, as palavrinhas na vida de uma criança? O quanto é importante nós, os pais, tirarmos tempo para parar com a criança, fazer uma leitura. A gente podia incentivar os papais que estão em casa, né Zequinha? Falar com as crianças que estão em casa para pedir para a mamãe, para o papai, para tirar um tempinho. Um pouquinho antes de dormir. Cinco minutinhos. Porque tu viu que enquanto ele lia o livro, ele dormiu? Ele não precisou nem ler todo o livro, ele já estava dormindo. Claro! Comigo, o que acontece assim? Também? Na hora que o pai e a mãe vão contar a história, eu deito e aí eu fecho o olho. Quando ele começa a contar, aí eu vou imaginando, imaginando. Aí eu acho que eu durmo e continuo imaginando, daí fica a história de fundo do meu sonho. É? Ai, coisa linda! E aí quando tu dorme, aí tu sonha com aquela história e não dá uma confusão ali? Mistura um monte de coisa? Aí depois vem a história de outro. Quando eu vejo, entra o coelhinho da Páscoa com o Papai Noel. Aí eu gosto, eu também gosto quando dá essa confusão. Eu já sonhei também, tudo misturado. Eu sonhei uma vez que o Papai Noel estava levando os ovinhos de chocolate para mim. Nossa! E que o coelhinho não conseguiu entregar o presente de Natal? Eu também, o tamanho do saco, né? É, não conseguiu carregar os presentes porque ele era muito pequeno e ele entrava no trenói e ficava escondido lá dentro. Não dava nem para enxergar ele. Pois é. Ainda bem que era só um sonho, né? Porque, Tia Verinho, uma vez eu sonhei, sabe o quê? O quê? Me conta. Com uma peça de teatro que eu vi. Tu sonhou? Ai, mas que legal! Tu agora lembrou uma coisa importante, Zequinha? Claro! Ai, que coisa linda! O teatro também faz a gente imaginar. Sabia? Teatro faz a gente viajar no mundo da arte, do lúdico, do diferente. Era aquela peça, o Saltimbancos. O Saltimbancos! Tu assistiu o Saltimbancos? Eu fiz o Saltimbancos! Tu fez? Mas colhinha! Mas que coisa mais linda! Mas tu é muito fofo! Era uma árvore! Ai, que coisa linda! Ah, mas eu tinha que correr do lenhador, né? Tu tinha que correr, mas era uma árvore muito importante naquele momento, sabia? Não, eu era um menininho também, eu fazia dois papéis. Dois papéis? Mas, crianças que estão em casa, vocês conheceram agora o Zequinha Artista. Não é lindo, lindo, lindo? Eu estou muito emocionada. Mas tu é muito cheio de qualidades? Mas que menino mais fofo! Também é um artista! Mas que coisa mais linda! Isso tu pode incentivar as crianças. Porque meninos e meninas podem fazer teatro. Lá na escola sempre tem peças para serem feitas, né? É bom porque envolve muita leitura no teatro. E concentração, né? Interpretação! Ah, mas que coisa linda! Por quê? Nós temos que falar de uma coisa importante, Zequinha. Quando nós fazemos uma leitura, nós temos que estar atentos. Não é só ler por ler. Tem que ler e entender o que está lendo, né? Dar valor às palavras. Porque cada palavra tem um significado. Então, crianças tem que prestar atenção no que vão ler também, né? Às vezes tem livros que não ensinam coisas boas, saudáveis. E criança, ela deve procurar coisas que tragam, mexam com essa imaginação, com essa criatividade. E tem muito livro legal. E pedir para o papai e para a mamãe levar na biblioteca. Tem biblioteca pública, que as crianças não precisam nem gastar para ler. Tem livros de graça ali, sabia? E na escola também tem biblioteca. Na escola eu sei. Aí pode tirar o livrinho, levar para casa emprestado, depois devolver. E tem livros que são dedicados especialmente para nós. Isso mesmo. Tem muitos livrinhos para as crianças lerem. Também para os jovens, para os adultos. Cada livro está direcionado. Então, pedir um auxílio para a mamãe e para o papai é fundamental na hora da escolha de um livro. E sabe que eu conheço crianças que pedem de presente livrinhos? Não é legal isso? Eu ganho. Tu ganha livrinho? E na feira do livro, no município. Isso é muito divertido. Tem muita coisa. Aqui na minha cidade tem todo ano a feira do livro. Tem todo ano. Lá onde eu moro também. Tem todo ano. E todo ano aparecem coisas muito legais. Muita coisa legal. Mas, Zequinha, eu tenho uma coisa para te dizer. Vamos, vamos. O programa está chegando ao fim. Ai. Não fica triste. Claro que não. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Então, vamos fazer o seguinte. A proposta de hoje é que as crianças leiam um livrinho ou peçam para alguém de casa ler. Né? Vamos deixar esse combinado? Claro. E quando nós voltarmos aqui outro dia, a gente conta sobre isso? Eu tive uma ideia. Hum. Depois, quando der, elas vão mandar os sonhos para nós. Muito bom. Isso aí. Então, tá. Mas, hoje, nós vamos ficar por aqui. Fiquem por aí. Pensem nas histórias. Leiam bastante. Pensem bastante antes de dormir sobre isso. E aí, vocês vão sonhar muito. Tá certo? Então, tá. Vamos dar um tchau juntinhos? Vamos. Então, tá bom. Tchau, pessoal. Até amanhã. Ai, que lindo. Eu gosto muito de história, Zequinha. Tá. Agora tu me espera um pouquinho. Hum. Por quê? Eu vou dormir um pouquinho para sonhar. Ah, tu vai dormir? Zequinha. Ah! Dим! Oh! Saúde! De nuevo time! To Fui! Í! Mi! Tchau, tchau.